Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz. É um prazer normalmente estar aqui para mais um vídeo com vocês. E no vídeo de hoje eu vou falar aqui a respeito do Mega Oreia, a minha avaliação do Mega Oreia. Então, por favor, fiquem até o final que eu acho que vocês vão gostar dessas avaliações. Vamos lá? Oi pessoal, tudo bom? Desejo a todos um feliz 2022, muita paz e muita saúde. Espero que tenha passado uma vida de ano muito bem ali, tá? Então vamos falar aqui a respeito do Mega Oreia. Mas antes de qualquer coisa, vamos falar aqui da arma utilizada, tá bom? Essa arma aqui é uma Tiger M18. E se você deseja concorrer a uma Tiger M18, entre em contato com a Sandra, compre dois pacotes de chumbo estrela de prata e você vai receber dois números para concorrer a uma Tiger que vai com os dois canos, canos de 5.5 e o cano 635. Você, comprando esses dois pacotes, você tem também direito a frete grátis, tá bom? Você pode comprar um, mas compre dois que você tem frete grátis para todo o Brasil. Então vale a pena. O chumbo utilizado nesse vídeo foi o chumbo estrela de prata de abolo de 0.9 gramas. Na verdade ele dá quase um grama, tá? É o melhor chumbo que testei na PCP aqui, Tiger M18. Foi esse chumbo que deu um agrupamento bacana e eu acertei todos os disparos, tá bom? Vamos falar um pouquinho aqui da arma. Muita gente me pergunta como eu consigo ter tantos acertos com essa arma. Essa arma aqui é a arma preferida do meu filho, porque é uma arma leve e ela tem bastante precisão. E eu preparei essa arma exclusivamente para ele e vou falar alguns detalhes dessa arma. Aqui o cilindro você regula da maneira que você quiser. Então se eu apertar bem o cilindro, deixar ele bem apertado aqui, ele sempre vai ficar na posição para disparo, tá? Então ele não desce aqui, ó. Ele não desce, tá bom? Então ele sempre está pronto. Meu filho, ele sempre faz força dessa maneira, assim. Ele coloca aqui, então ele sempre tem pronto para fazer força. Ele faz isso aqui, ok? Então fica mais fácil para você armar. E fica mais rápido para você colocar chumbo, ok? Se você quer que desce o ferrolho, você solta um pouquinho aqui. E o ferrolho desce. Você coloca na posição que te agradar e o ferrolho desce, tá bom? Então essa é uma das coisas nos ajustes que eu faço. Deixou aqui? A coronha gira também. Você só solta o parafuso aqui e a coronha gira. E você deixa onde você quiser. Tem uma contraporca bem aqui que você aperta ela na posição que você quer. E depois aperta um parafusinho aqui do lado. Então você sempre vai deixar o cilindro da maneira que você quiser. Do lado que você quiser. O manopter vai ficar da maneira que você quiser nessa arma, tá? Lembrando que se você apertar todo ela, né? Pode ser feito isso. Aqui está todo apertado. O ferrolho não desce. O puxador não desce. Então ela sempre está pronta para disparar, ok? Outra coisa que foi feita nessa arma foi o polimento de martelo. Eu poli esse martelo para o meu filho. O martelo tem dois raios. O raio 1 e o raio 2. Dá só dois e ele sai só com o raio 2. Tem que fazer o raio 1. De acordo com que você faz o raio 1 com uma lima ou com uma lixa, o gatilho fica bem sensível. Olha só para vocês verem, tá? Não precisa mexer em mola. Não precisa mexer em nada dela a não ser o polimento de martelo, tá? Você colocou aqui. Olha só como fica sensível o gatilho. Então é polimento de martelo. Muita gente me pergunta como eu deixo essa arma tão precisa da maneira que está aqui. O percursor dela é de 3,5. Show de bola. Acerto limões a 25 metros, 30 metros, sossegado com chumbo estrela de prata de 0.9 gramas, tá? Então quer concorrer a uma Tiger igual a essa com cano 635 junto? Vai lá, conversa com a Sandra e faz a sua compra. Outro detalhe dessa arma aqui, que para o meu filho também, eu deixei um caninho aqui menor aqui, que é um caninho 4,5, que é muito show de bola. A arma fica mais leve ainda para ele. E eu economizo mais chumbo, tá? Porque ele é um devorador de chumbo. Graças a Deus agora com chumbo estrela de prata, que a gente compra praticamente por quilo. Chumbo dá mais ou menos 1 quilo, dá mais ou menos 1 mil chumbo, pessoal. É muito chumbo. Então você vai poder atirar à vontade aqui com a Tiger, sendo que é uma arma muito fácil de você encher. A pressão do trabalho ideal dela, que é a da precisão mesmo, é de 200 bar até 100 bar, tá? É a precisão que você vai ter com o pergunteiro 3,5. Falei a respeito da arma, falei a respeito do chumbo utilizado, vou falar a respeito das lunetas que precisam ser utilizadas. Essa luneta aqui é uma West Hunter. Essa luneta não tem ajuste de parallax. O Mega Oreia serve certinho, mas você não consegue ajuste de foco de jeito nenhum, porque ele não tem ajuste de parallax. Então você tem que tomar muito cuidado na hora de comprar uma luneta para utilizar com o Mega Oreia. Acredito que todas as outras visão noturna também têm esse problema. Então, vamos lá. Luneta que eu recomendo. Zoom de 2 até no máximo 7. e um objetivo aqui de 32 milímetros. Por quê? É o que eu tive o melhor resultado. Fica um equipamento leve, compacto e que dá o melhor resultado. E tem que ter ajuste parallax. Não adianta você colocar uma luneta sem ajuste parallax, que você não consegue focar, tá? Agora eu vou falar que eu utilizei aqui a Discovery. A Discovery é de 4 por 16. Além de ela se tornar uma luneta grande, vou fazer a instalação aqui. Isso aqui está certinho aqui. Nós vamos colocar aqui primeiro. Coloca-se aqui. Bom, vamos falar aqui então dessa luneta com o Mega Oreia, tá? Essa luneta tem ajuste parallax, que começa com 5 jardins, ou seja, bem pertinho. Daqui a mais 5 jardins, dá em torno de 5 metros. Zoom de 4 por 16. O máximo ajuste na torreta aqui com a mão, fácil de ajustar, tá? Vamos falar do inconveniente você colocar uma luneta desse tamanho. Olha só o tamanho que ficou o equipamento. Ficou o equipamento comprido, ficou o equipamento pesado, e muito ruim para você ajustar. Porque você fica longe da mão aqui o ajuste parallax, ela fica pesada. Então, eu recomendo isso aqui para quem vai fazer tira realmente apoiado, mas ela apresenta uma deficiência. Tá? Aqui eu coloquei o sombreiro. Qual a deficiência que ela apresenta? A lente do Benagorei é de 3 megapixels. Então, se você aumentar demais o zoom, tanto de dia quanto de noite, quando você coloca no zoom máximo de 16, entra muita luz, você praticamente fica quase que impossível você conseguir focar. Explode a imagem e você não consegue fazer um ajuste. Então, o ajuste, ele fica legal de 7x para baixo. É o ideal. E sim, você consegue acertar tanto de noite quanto de dia com 7x ou 4x ou 2x com o Megorei sossegado. Não tem problema quanto a isso. Então, não precisa de uma lunetaça desse tamanho com esse perfil. A Tiger e a caçadora ainda tem essa vantagem de você conseguir colocar a luneta lá na frente, deixar que ainda você consegue atirar como uma arma normal. Mas se você pegar outras armas, por exemplo, que nem uma Sumatra, que quase não tem trilho. A Sumatra só tem um trilhozinho aqui atrás. Se você colocar essa luneta, ele vai passar para cá. Você não consegue. Você vai ter que atirar assim, como se fosse uma pistola. Então, tem esse problema. Cleber, você pode usar um Red Dot? Testei nesse Red Dot. Esse Red Dot aqui é de 39mm. Ele encaixa certinho. Mas eu não consegui fazer a focagem com o Red Dot. Porque ele não vai até aqui na frente. Ele fica um espaço aqui. Eu não consegui fazer uma focagem legal com o Red Dot. Cleber, então você não recomenda para o Red Dot? Com os dois Red Dot que eu tenho, o único que serviu foi esse. E não consegui focagem. Então, eu não vou recomendar. Porque eu só tenho dois Red Dot. Não deu certo nenhum dos dois. Se existir um Red Dot especial para o Mega Oreia, beleza? Fala aqui no documentário que tem sim. Nós vamos testar. Mas vocês querem saber realmente a minha avaliação do Mega Oreia. Já falei a respeito das lunetas que você pode usar. Não adianta colocar a luneta grande. Só vai te dar dor de cabeça. Então, tem que ser uma luneta pequena e uma luneta com ajuste para a laxa. Isso é um fato. E contra fatos, não é argumento. Não adianta a lunetaça grande. Vamos falar do Mega Oreia. Está aqui. É um equipamento muito compacto. É um equipamento leve. É um equipamento fácil de você instalar. Você não tem dificuldade para instalar. Ela vem com essas anéis para vários tipos de luneta. Vários diâmbitos de luneta. Então, é bem fácil de instalar. Já vem com infravermelho, a lanterna infravermelha, para ajuste até 200 ou 400 metros. Não lembra agora de cabeça. É fácil de alterar os botões aqui. E tem aqui o ajuste de foco. Esse ajuste de foco aqui é da lente do Mega Oreia. Esse aqui é o ajuste de foco da luneta. Bom, é uma lente que, pelo que eu olhei, é de 3 megapixels. O HD é de 1.25 polegada, se eu não me engano. Se eu não me engano. E 720 pontos. O que significa 720 pontos? Vocês lembram das antigas televisões coloridas? Das antigas? Não ficava aquela imagem cheia de detalhezinhos, assim, tipo quadradinho pequenininho? É mais ou menos aquilo. Mas hoje, as televisões Full HD é como se você estivesse falando com a pessoa ali pessoalmente. De tão nítida que é a imagem. Então, é mais ou menos isso aqui. Vamos analisar que isso aqui é uma televisãozinha pequena das antigas coloridas, tá? Quando você vai comprar um equipamento desse daqui, existe 3 tipos de comprador para esse equipamento. Aquele que realmente vai caçar à noite. Porque a intenção quando você vai caçar à noite, é numa espera, olhando quieto. E você fazer sua focagem sem espantar a presa. E você conseguir ajustar. Porque aí não tem a lanterna, ela não vai enxergar o infravermelho. Aqui protege o LCD. Você vai colocar aqui, então, não vai chamar a atenção do animal. Você vai fazer seu abate. E para quem compra isso aqui para caça à noite, é um excelente equipamento sim. Porque ele cumpre o que ele promete. Que é você conseguir ver à noite. Lembrando que como a lente é de 3 megapixels, a tela é pequena, você não vai ter aquela qualidade de imagem. Porque mesmo os celulares, mesmo as filmadoras de infravermelho que filmam numa qualidade legal, também tem as suas deficiências. Então, pelo valor do equipamento, ele realmente responde. E você consegue acertar limões a 20 metros sossegados. Limão desse tamanzinho assim, ó. Mais ou menos, né? É bem pequenininho. Um limão, ele deve dar mais ou menos uma polegada. Todos os disparos que eu fiz no limão a 20 metros, eu acertei. Tanto no zoom máximo, que fica borrado. E quanto no zoom mínimo, que é 4x, que não fica tão borrado. Então, eu consegui acertar todos os disparos. Então, ele cumpre o que ele promete para você instalar aqui na Nuneco e fazer o seu abaixo noturno tranquilamente. Dá para você fazer disparos durante o dia? Dá. Mas durante o dia, você não precisa de um equipamento desse. Porque você enxerga perfeitamente. Vou dizer antes para você, mesmo com uma qualidade amadora de imagem e de lente, ele cumpre o que promete. E a lanterna tem os ajustes aqui tranquilamente. Você vai me falar assim, arma de fogo, que vai dar tiros de 200 metros, 400 metros. Eu não tenho arma de fogo. E mesmo que eu tivesse arma de fogo para dar tiros nessa distância, eu não daria um tiro de noturno com um equipamento desse daqui. Você teria muito tempo para você ficar ajustando. Então, teria que ter uma mesa apoiada para fazer um abate. E acredito que ninguém vai fazer abate de 200, 400 metros à noite com um mega-oreia aqui ou com uma arma de pressão. Seria uma arma de fogo. E se você tem dinheiro para comprar uma arma de fogo nessa potência toda, para dar tiro de 200, 300, 400 metros, não seria o equipamento que você iria comprar. Seria outro equipamento mais caro. E para fazer observações noturnas, ou seja, você está de noite no mato, está querendo fazer uma observação de animal, você não vai fazer nenhum abate, ele sim mostra perfeitamente a imagem, você consegue ver tranquilo. Terceira pessoa, eu queria comprar um equipamento desse, que é o meu caso, é fazer filmagem. Então, se você vai comprar um equipamento desse para fazer filmagem, não compre. Por quê? Porque a qualidade de filmagem dela não é boa, tanto de dia quanto de noite. Existem equipamentos que tenham uma filmagem muito melhor, então você deve gastar dinheiro com um equipamento mais caro. Se a sua função, a sua vontade é filmar os seus abates, os seus tiros, é outro equipamento. Esse equipamento aqui, a filmagem eu considero uma filmagem amadora. A qualidade de filmagem dela não é boa. Então, o que é amadora? Você está lá, você quer filmar um disparo, uma manga, você quer enfrentar um disparo, uma jaca e tal, quer ver lá o que você vai fazer, você quer fazer uma filmagem amadora para compartilhar com seus amigos, legal, bacana. Para uma coisa mais profissional, que é o meu caso aqui, não serve. Então, para filmagem profissional, não serve. Ah, tem vários recursos desse negocinho aqui para você fazer os ajustes de hora, tudo muito bacana. Lembrando que para você baixar as imagens, você tem que tirar daqui o pendrive e colocar no computador. Ele não abaixa automático, então você não tem cabo, não tem nada. Mas assim, se eu fosse comprar só para fazer abates noturnos, eu compraria tranquilamente. Minha função aqui é fazer filmagens para vocês, tanto de dia quanto de noite. Então, para mim, profissionalmente, para filmagem não serve. Ele está à venda, se vocês desejarem comprar ele, vou fazer o mesmo preço que eu paguei, R$850,00, mais o frete para a sua região. E você pode comprar aqui, entrar em contato com a Sanda e ficar com o Mega Oreia aqui. Porque para filmagem, para mim, ele não atendeu. Mas para fazer os disparos de noite, para fazer os disparos de dia, ele funciona perfeitamente. Lembrando que é um equipamento que requer um pouco de conhecimento de ajuste de paralaxe, de luneta e ajuste de foca aqui. E realmente, como a tela é um pouquinho pequena, você vai penar um pouquinho para ajustar. Mas nada que um dia de ajuste você não aprenda. Eu aprendi, se eu aprendi, você também consegue aprender. Então, não há nada de complicado nisso. A lanterna aqui de infravermelho, ela tem esse ajuste para longa distância. Funciona, fiz alguns olhares a longa distância, funciona também. Então, é um equipamento resistente, fácil de instalação e que serve para abatos noturnos, sem problema algum. E eu recomendo só à noite mesmo, porque de dia a luneta já te responde tranquilamente. Não há necessidade de um equipamento desse. A não ser que você fosse filmar. Mas se você não vai filmar, não há necessidade de colocar esse equipamento, a não ser para disparos noturnos. Tá bom? Essa é a minha avaliação do Mega Oreia. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima. Tá bom? Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto